Olá, bom dia! Governo Federal cria programa de renda para atender brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Começa amanhã o pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial para quem não está no Bolsa Família. E veja também, Aliar Desenvolvimento com a Mineração, lançado o programa que vai explorar riquezas com responsabilidade e sustentabilidade. Hoje é terça-feira, 29 de setembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um novo programa de transferência de renda será criado pelo governo federal. É o Renda Cidadã. O programa vai atender milhões de brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Governo e líderes do Congresso reforçaram o compromisso com o teto de gastos e também com a reforma tributária. O Renda Cidadã deve valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ser apresentado ao Congresso Nacional dentro da PEC emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, executivo e legislativo estão trabalhando juntos em busca de soluções para colocar a economia nos trilhos no pós-pandemia. Recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. O anúncio do novo programa foi feito após uma reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo não vai furar o teto de gastos para financiar o novo programa. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal, o Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. A proposta do Renda Cidadã já fazia parte do programa do presidente Bolsonaro e se tornou consenso entre governo e parlamentares. O Renda Cidadã terá maior custo que o atual programa de transferência de renda e para isso usará, além dos recursos do Bolsa Família, precatórios e cerca de 5% do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Muito importante mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária e nem ameaçarmos aí o teto de gastos. Esse é o exercício permanente, essa é a maneira certa de fazer. É, e o governo começa a pagar amanhã a parcela extra de R$ 300,00 do auxílio emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família. O novo calendário de pagamentos foi divulgado em edição extra do Diário Oficial. Vamos até o Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz conta pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renato, bom dia a todos. É isso mesmo, recebem amanhã, de acordo com o novo calendário, o auxílio extensão os nascidos em janeiro. São integrantes do Cadastro Único e que solicitaram benefício no aplicativo de celular. E na sequência, em 5 de outubro, recebem os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 1º de novembro. E hoje, o auxílio extensão de R$ 300,00 será pago a 1,6 milhão beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 9. E também, nesta terça-feira, a Caixa Econômica libera o saque do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em março. O total são 4,1 milhões de trabalhadores. E olha, Renata, o impacto final das medidas de combate ao novo coronavírus devem chegar a um montante de R$ 607 bilhões em 2020. E mais da metade desse valor corresponde aos pagamentos do auxílio emergencial. E para encerrar, aqui no Palácio do Planalto, hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar a lei que aumenta a punição para crimes de maus-tratos contra animais. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E para ajudar empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, o governo liberou a primeira parcela no valor de R$ 5 bilhões do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PEAC Maquininhas. No total, serão disponibilizados R$ 10 bilhões. Podem solicitar o financiamento as empresas que tenham vendido bens ou prestado serviços por meio de máquinas de cartão de débito ou de crédito no período anterior à pandemia. As operações de crédito devem beneficiar aproximadamente R$ 3 milhões de contratantes e contam com a garantia da União. O programa terá carência de seis meses para começar a pagar num prazo de três anos. explorar riquezas com responsabilidade e sustentabilidade. Esse é o objetivo do novo programa Mineração e Desenvolvimento lançado pelo governo federal. Algumas das metas são atrair e ampliar a participação do setor na geração de emprego e renda. O setor de mineração representa 2,5% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país e gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. A ideia do programa é ampliar essa participação na economia. Nós sonhamos, apesar do ministro, mais do que com a morte, realmente agregar valor naquilo que nós temos para o futuro. O programa Mineração e Desenvolvimento começou a ser elaborado no ano passado e foi apresentado aos representantes do setor. São 110 metas que vão desde o desenvolvimento da pesquisa até o estímulo a novos empreendimentos. Agilizar as concessões de títulos minerários e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle também são objetivos do documento. Algumas questões tratadas no programa refletem o necessário avanço para termos um novo cenário da atividade da mineração e nos colocarmos em posição de vanguarda, não apenas como produtores de insumos minerais, mas também, presidente, como detetores de uma cultura inovadora para o setor. Outras ações são melhorar a segurança de barragens de rejeito de minério, estimular a implantação de minas de baixo impacto ambiental, facilitar o financiamento e atrair investimentos e combater a mineração ilegal. Com o plano, mais empresas devem adotar a mineração sustentável. Um dos pilares dessa proposta é exatamente a mineração sustentável, a mineração responsável. Isso é possível sim, você conciliar a atividade de mineração, mantendo a sustentabilidade. A maioria das empresas hoje já pratica isso e agora o governo apoiando. Eu não tenho dúvida que a tendência é que a gente só tenha mineração responsável e sustentável. E por falar em sustentabilidade, o Ministério do Meio Ambiente recebe até amanhã sugestões e contribuições sobre a gestão do lixo no Brasil. O objetivo é colocar em prática o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública que está disponível para receber contribuições até o dia 30 de setembro. O Distrito Federal já está se adequando e promete compartilhar suas experiências. O GDF fechou o lixão da estrutural e está realizando estudos para identificar tecnologias para remediar o antigo lixão. Também inaugurou seu primeiro aterro sanitário. As propostas do documento são pensadas para as próximas duas décadas, mas a cada quatro anos devem ser revisadas para orientar os investimentos no setor. Entre as metas mais importantes estão o encerramento de todos os lixões nos próximos quatro anos e a garantia do acesso de 72,6% da população à coleta seletiva até 2040. O plano propõe ainda reduzir a vulnerabilidade dos catadores e garantir a devida remuneração e melhoria da qualidade de vida da classe. Através do plano é possível levar essas informações do que é reciclado, o que não é, para onde vai esse material e como ele gera renda para outras pessoas. Este mês, o Ministério do Meio Ambiente autorizou o repasse de R$ 232 milhões para ações de redução de impactos ambientais e adaptação às mudanças climáticas. Entre a destinação estão obras e ações de saneamento básico do programa Lixão Zero e outros eixos da agenda ambiental urbana lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019. O Brasil vai receber mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida na Inglaterra assim que estiver disponível. O Ministério da Saúde já prepara os protocolos de distribuição. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, que já assinou o contrato com o laboratório de Oxford, também vai produzir a vacina aqui no Brasil. O contrato prevê a transferência de tecnologia e o fornecimento de insumos para que a vacina seja produzida aqui no Brasil. O início da produção das primeiras doses deve acontecer no final de dezembro deste ano ou início de janeiro de 2021. A ideia é tornar o Brasil autossuficiente na produção da vacina. O laboratório de biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz já domina a tecnologia da plataforma em que a vacina está sendo desenvolvida lá no Reino Unido. Com isso, a produção vai ser mais ágil e outros produtos poderão ser desenvolvidos aqui no Brasil a partir da troca de tecnologias. Com essa plataforma, nós poderemos introduzir mais rapidamente a vacina, iniciar o processo de produção com mais agilidade e também no futuro desenvolver novos produtos que sejam de interesse da saúde pública. O contrato entre a empresa AstraZeneca e a Fiocruz prevê ainda a aquisição de cerca de 100 milhões de doses da vacina num primeiro momento, além do envasamento e distribuição do produto no Brasil. A Secretaria de Vigilância em Saúde já publicou uma portaria que cria uma câmera técnica de imunização na qual especialistas do Brasil, de diversas sociedades médicas, do CONAS, do CONASEMS, do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Federal de Medicina, estão reunidos e planejando e estudando como será a distribuição da vacina do Brasil baseado em dados epidemiológicos. A carteira de trabalho digital já é utilizada por 23 milhões de brasileiros. Pelo aplicativo é possível também ter acesso a outros serviços, como o Seguro Desemprego. O documento digital substitui a velha azulzinha impressa, mas ela continua valento e deve ser guardada. 18 milhões de brasileiros já baixaram o aplicativo e 23 milhões de trabalhadores já usam a carteira de trabalho digital. A ferramenta foi lançada em setembro do ano passado. De lá para cá já somam 200 milhões de acessos e é de graça e bem mais prático. Foi muito fácil eu emitir essa carteira, esse documento. Pelo próprio celular eu consegui resolver tudo. A carteira de trabalho virtual está alinhada com a política de transformação digital do governo, que promete mais eficiência e melhores serviços. De um lado, representa mais economia, menor custo. Do outro, agilidade e menos burocracia. O cadastro é feito pelo aplicativo de celular ou pela plataforma gov.br. Para a emissão do documento, basta digitar o CPF. O CPF passou a ser o número da carteira de trabalho digital. Ao habilitar a carteira de trabalho digital, ele vai conseguir acompanhar o seu contrato de trabalho por meio da ferramenta. Desde janeiro do ano passado, já são 948 serviços públicos digitalizados. A meta é alcançar 100% até 2022. Hoje, a carteira de trabalho digital é o aplicativo de governo mais baixado no país. Por meio da ferramenta, ele vai conseguir também dar entrada ao seu seguro-desemprego, acompanhar os pagamentos do benefício emergencial, fazer recurso, abrir recurso de seguro-desemprego, acompanhar o abono, o cronograma do abono salarial, e poder compartilhar essa carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho